Música Vivendo de superação, essa é a sina Então vai pra cima, vilão, não desanima Moleque liso, jogador, é audíble, os faladores Em vez é mato, mas aqui blefou Meus pensamentos eu levo ao pai O inimigo cai, então triplica a proteção, venjões Sai, tica, aqui não acuma nada Coração é voraz, Deus é mais, a mente é brindada Meu professor me disse, hein, salve, salve, NK Sempre vai ter um pra te testar, tu sabe como é Dessa vez sem paz e fácil, Deus cheque, mate, já é Segue na humildade que vai ser na bala, deu na fé Pro inimigo não te alcança, taca, mas pega o pé Pro inimigo não te alcança, taca, mas pega o pé Pega não, vi o fio Ironia pros que se acham o máximo Eu debocho na cara dos debochados Os falantes eu de chavei, bolei, explodiu um da skunk Deus é mais e caçai, assim vou adiante Ironia pros que se acham o máximo Eu debocho na cara dos debochados Os falantes eu de chavei, bolei, explodiu um da skunk A inveja queimar com a brasa e eu sigo adiante Deus é mais e caçai, assim vou adiante Deus é mais e caçai, assim vou adiante Vivendo de superação, essa é a sina Então vai pra cima, vilão, não desanima Moleque liso, jogador é audível e os faladões Dois é mato, mas aqui blefô Meus pensamentos eu levo ao pai O inimigo cai, então triplica é proteção, venja Sai, fica, aqui não acuma nada O coração é voraz, Deus é mais, a mente é brindada Meu professor me disse, hein, salve, salve NK Sempre vai ter um pra te testar, tu sabe como é Dessa vez sem paz e face, Deus é que mate, já é Segue na humildade que vai ser na bala, deu na fé Pro inimigo não te alcança, taca, mas pega o pé Pro inimigo não te alcança, taca, mas pega o pé Pega não, viu, fio? Ironia pros que se acham o máximo Eu debocho na cara dos debochados Os falante eu de chavei, bolei, explodiu um da skunk Dois é mais e caçai, assim vou adiante Ironia pros que se acham o máximo Eu debocho na cara dos debochados Os falante eu de chavei, bolei, explodiu um da skunk A inveja queima com a brasa e eu sigo adiante Deus é mais e caçai, assim vou adiante Deus é mais e caçai, assim vou adiante Eu sou de Black Beats, televisão Ai! E aí Tchau, tchau, tchau